Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conhecer as Trigêmeas de Três Vezes Ana. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre a personalidade de cada uma. Então, vamos lá! A próxima novela do SBT será Três Vezes Ana, interpretada pela atriz Angelique Boyer na pele de Trigêmeas, Ana Laura, Ana Letícia e Ana Lúcia. Neste vídeo você vai conhecer um pouco de cada personagem. Vamos lá? Ana Letícia. Essa jovem caprichosa e invejosa se casou com Marcelo, mas nunca o amou de verdade e mandou matá-lo quando ele atrapalhou seus ambiciosos planos. Ela sente o amor doentio pelo tio Mariano. Ao contrário das irmãs, ela precisa ser o centro das atenções. É muito sensual e se aproveita disso para conseguir o que quer. Contra Inhaki, o cúmplice perfeito para alcançar seus objetivos. Ela também tem pesadelos recorrentes, acentuados pela culpa de saber que ela causou o acidente em que morreram seus pais. Ana Laura é a Trigêmea mais introvertida, porque se acentuou quando perdeu uma perna no acidente. Ela é muito insegura, apesar de ter o apoio de sua família. Ramiro a ama, mas ela não ousa aceitá-lo e o rejeita por sentir que não merece que um homem sem deficiência se apaixone por ela. Em troca, ela aceita Valentim, mas ele não é quem ela pensa. Ela usa seu tempo e dinheiro em fundação para ajudar pessoas com deficiência. Ela está convencida de que Ana Lúcia vive e quer encontrá-la para que possam ficar juntas para sempre. Ana Lúcia é a mais nobre e generosa das Trigêmeas, uma jovem alegre que perdeu a memória após o acidente que sofreu com a família. Ela cresceu ao lado de Soledade, acreditando que ela é sua mãe. Ela tem sonhos e pesadelos recorrentes nos quais vê três garotas e estranhas premonições que não consegue explicar. Ela se apaixona por Santiago, mas não sabe que ele é o marido de sua irmã e terá que lutar por ele quando reencontrar sua família. E aí, qual Trigêmea você mais gostou? Deixe aqui nos comentários abaixo a opinião de vocês. Gostaram? Quero a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Se você ficou interessado em mais notícias latinas, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostou, deixe o seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.